É, tá assim. Salve, salve rapaziada do Integral TV, sejam muito bem-vindos, tomando nosso cafezinho em jejum aqui para fazer o cardio. Fala galera do canal, tudo bem? Rapaziada, é o seguinte, hoje nós vamos gravar esse vídeo aqui para vocês, vamos atualizar um pouco vocês aí, dos nossos próximos passos, hoje mesmo, nós já estamos indo viajar para São Paulo e amanhã vamos para onde? Vegas, baby! É, isso aí, vamos para a Vegas, a competição da Karen está chegando na próxima semana e a gente vai gravar esse vídeo aí do nosso último dia aqui em Curitiba para vocês. Bora lá, vamos para o Karen, a gente conversa? Tomando um cafezinho aqui. Então galera, meu próximo campeonato se chama SimCity, ele vai ser em Las Vegas no dia 27 do 8, e assim, eu fiz uma preparação bem longa, foram oito meses de preparação, eu comecei em janeiro, aí como eu estava off, né, não fazendo um off, eu estava off de competição, por algum motivo de saúde, eu acho que algumas pessoas acompanharam, eu tive que fazer uma cirurgia, e depois disso eu tive que esperar um ano até eu ter a liberação total do médico para poder voltar a competir. Eu não sabia se eu ia poder voltar a competir, né, tudo dependia dessa liberação, podia ser que o médico olhasse o resultado e falasse, olha Karen, melhor não. Porém, né, graças a Deus, o que o médico me disse, quando passou esse um ano eu fiz o último exame, e ele me disse, Karen, a sua cirurgia foi 100%, você está totalmente liberada, melhor impossível. Então, assim, eu esperei, eu fiz tudo certinho, do jeito que ele falou, não podia treinar pesado, eu não treinei. Assim, fiz tudo o que tinha que ser feito na minha recuperação e realmente fui liberada 100%. E aí comecei a minha preparação em janeiro, fiz um off de três meses, depois fui tirando a comida aos poucos para não perder o que eu tinha ganhado, e aí depois comecei o pré-context, então vai dar um total de oito meses de preparação. Assim, galera, foi a melhor preparação da minha vida, eu fiz tudo o que tinha que ser feito, eu fiz liberação, eu treinei direito, fiz periodização, minha dieta 100%, diminuindo aos poucos, ciclando o cargo, foi tudo assim da melhor forma que tinha que ser. Mindset, eu fiz terapia, peguei pra voltar da melhor forma possível. Eu cuidei de todos os pilares dessa preparação, desde a mente, do corpo, do espírito, de tudo que tinha que ser feito. Então é isso, galera, eu tô mais perto do que nunca, praticamente aí uma semana do meu próximo campeonato. Vou mostrar o shape pra vocês, vocês dão aí seu feedback, me falam o que vocês acham. Só pra já adiantar, vou mostrar como é que tá o abdômen agora, vamos lá. Dá pra ver aí, amor? Dá. Dá. Dá, dá, serve. Bom, galera, depois eu mostro pra vocês com calma, e é isso aí. Vamos que vamos. É mais perto do que nunca, eu tô muito feliz. E já de antemão, eu quero agradecer a força que vocês me deram desde o início. Vocês são sensacionais. Inclusive, deixem aí nos seus comentários uma palavra de força aí pra mim, na minha próxima competição. Porque eu amo ler, eu leio todos, e fico muito feliz com o apoio de vocês. E também espero retribuir isso, de alguma forma, junto com o Rafa, no nosso canal, no nosso Instagram, com dicas, com incentivos. Eu acho que a gente é uma família, e essa troca é bem importante. Tamo junto. Bom, é isso aí, galera, rumo a Vegas. A gente tá indo dessa vez, mas não vamos ficar lá ainda, vamos voltar pro Brasil. E aí, vou conversar com o Flex e ver a data certinho que a gente vai voltar, mas eu creio que 10, 12 semanas antes da Olimpia. E aí, sei lá, tô muito empolgado, tô feliz com o resultado da Karen, feliz em ver o físico que ela tá, com certeza ela vai subir com o melhor físico da vida dela. A preparação que ela fez foi muito foda. Eu falei pra ela que o físico evoluiu muito, com certeza, mas o mindset dela foi o que mais me surpreendeu, assim, o jeito que ela levou essa preparação. É até uma inspiração pra mim mesmo, sabe? Porque ela levou uma preparação tão leve, tão tranquila, tão feliz, que faz a gente repensar em algumas vezes, que fica muito cansado, reclama. Enfim, ela fez o que devia ser feito, todo o dever de casa. Eu tenho certeza que ela vai apresentar um físico incrível. E espero que ela fique feliz em cima do palco, assim como ela tá durante a preparação toda, curtindo cada momento. É isso aí, vamos pra cima, vamos pra Las Vegas, vamos gastar os dólares dela lá no cassino e pronto. Você sabe que você é a minha maior inspiração. Se ele não tivesse acreditado em mim, eu não teria força pra recomeçar, porque realmente nenhum recomeço é fácil. E aí eu me vi no espelho, assim, muito diferente do que eu sempre tinha sido, porque eu compito desde 2013. Mas ele acreditou em mim desde o início, me deu todo o apoio que eu precisava. E é isso, galera. Tudo que tinha que ser feito, foi feito. Eu por ele, ele por mim. É assim que é o nosso relacionamento. Eu acho que é sobre sempre ajudar a levantar o outro, quando o outro tá lá embaixo. E sempre apoiar o outro, quando o outro tá lá em cima. E é isso aí. Bom, galera, ontem o Cris me mandou meu planejamento. Teve algumas alteraçõeszinhas, depois eu vou falar pra vocês. E... Então, 30 minutinhos de cardio, e agora eu vou fazer minha primeira refeição, que é um shake. Onde tem 100 gramas de farinha de arroz. 100 gramas de morango. Aí... Criatina, 15 gramas. Glutamina, 20 gramas. E... Hoje eu vou roubar esse Whey aqui da Karen, porque o meu iso acabou. E, mano, esse Whey aqui de coco é... Sensacional. Dacos, por favor, faz um Whey de coco aí pra nós. E aí vai ter aqui, ó. 60 gramas de Whey. Mais... 20 gramas de mel. Isso aqui vai ser a minha primeira refeição de hoje. Bom, esse aqui, meu shake. Primeira refeição. E é isso aí. As primeiras alterações. Cardio agora que eu tava fazendo 4 vezes na semana. Passar a fazer todo dia 30 minutos. E, por enquanto, é isso. Vamos lá. Que alado. Tá bonito, né, amor? Tá. Muito. Tá bem arredondado. Tá muito arredondado. As pernas estão arredondadas. O glúteo está arredondado. Quadríceps, posterior, tudo. Olha, mano. Bem dividido. Bem... Nossa. Mano, tá bem, viu, Ká? Sério mesmo. Você acha? Que bom. Essas perninhas aqui, ó. Foi você que construiu. Eu só ajudei, só. Só quatro ovos. Bom, galera. Hoje é um dia praticamente zero carbo, né? Eu gosto de colocar uma colherinha de cottage no meu ovo. Aí vou comer mais 20 gramas de aveia. E aí acabou o carbo do dia. É, faz parte do processo. E é bem legal, assim, porque toda vez que eu colocar um pouco mais alto, meu peso sobe um pouco. Só que aí quando eu faço carbo baixo de novo, no outro dia ele fica mais baixo, o peso mais baixo, do que no baixo carbo anterior, entendeu? Então, assim, são estratégias, né? De dieta. Tem como você fazer uma dieta plana, né? Onde é todos os dias a mesma dieta e depois você troca e baixa ou sobe, enfim. Ou tem como você ciclar carbo, que é um dia carbo alto, um dia carbo médio ou baixo. No caso, hoje eu tô ciclando só entre médio e baixo. Que no caso, baixo é praticamente zero. É só uma refeição. Mas é isso. Vou fazer meu mingau agora. Bom, galera, eu vou tomar também uma dose do reforço, porque a gente tá saindo daqui de 5 graus, indo pra 40 graus lá. Então, a chance de você ficar gripado é bem grande. Então, eu já gosto de abrir o meu jejum com o reforço Z. Nossa, tô devagar, né, gente? Desculpa, mas é que o cansaço dos últimos dias é tenso. Beleza? Já coloquei a aveia com água no microondas. Agora é só colocar o whey. Nessa refeição eu coloco meia dose só, porque já tem o ovo. E aí depois eu uso essa outra metade pra fazer algum docinho à tarde, alguma coisa assim, sabe? É bom que nessa fase a gente valoriza cada refeição. Então, fracionar ajuda. Fico pensando, será que isso parece coisa de louco pra quem nunca competiu? Comer agora que eu tô. Tô saindo agora correndo pra ir fazer minha unha pro campeonato. Meu, essa fase é muito legal. É a hora que cai a ficha que você fala, meu, chegou, sabe? Preparativos é muito legal. E antes que vocês comentem que eu tô com uma cara estranha, gente, não tem como. A cara fica realmente meio... o rosto, né? Fica realmente meio chupado. Que comentário, amor, no seu último vídeo. Nossa, a Karen tá diferente. O que ela fez? Dieta. E ela me passou fome. Tchau, amor. Tchau, hein. Galãozinho de água, com certeza. Cafézinho. Galão de café. Galão de café. Tchau. Tchau. Até daqui a pouco. Te amo até daqui a pouco. Bom, galera. Fazendo minha segunda refeição aqui, então. Como eu falei pra vocês, foram pequenas mudanças que o Chris fez agora, nesse primeiro instante. A minha dieta tá praticamente a mesma do off-season, nos dias de treino. E apenas no dia de descanso, que ele cortou uns 20% do carboidrato. E agora eu faço cardio todos os dias. Então, esse início assim, foram pequenos ajustes. Vamos ver como que o físico vai responder. Eu acredito, ela aumentou um pouquinho mais de proteína, aumentou um pouquinho mais a proteína. Então, não sei. Vamos ver como que o físico vai começar a responder. Eu creio que eu vou ficar com o peso estabilizado e já vai começar a dar uma limpada no físico. Então, é isso aí. Vamos pra cima. Como que vamos? Daqui a pouco a Karen chega aí, pra ela fazer a refeição dela. A gente vai pra academia treinar. Mas hoje a gente não vai gravar o treino pra vocês, porque é mais um vídeo de atualização mesmo. Mostrando um pouco, falando um pouco do campeonato dela, da minha atualização de dieta. E o próximo vai ser lá em Las Vegas. Bora comer agora. Bom, galera. Acabei de chegar. Unhas prontas para o campeonato. Vou fazer o meu prato agora. Já tá na hora da minha refeição. E aí, depois disso, vou agilizar aqui pra ir treinar. Que hoje é o nosso último treino aqui no Brasil. Meu preparador agora acabou de me chamar. Eu mandei pra ele o vídeo de hoje. E ele falou que tá muito orgulhoso. Fiquei feliz que ele falou isso. Fico que tá muito orgulhoso, que dá pra ver que eu fiz o trabalho como tinha que ser feito. E que ele também tá ansioso pra competição. Inclusive, galera, eu tô bem feliz que ele tá indo junto com a gente. Ele tá embarcando hoje já pros Estados Unidos. Então, quando a gente chega lá amanhã, ele já vai tá lá. Então, ele vai atualizar a minha dieta diariamente. Nossa, isso pra quem é atleta em finalização. O Rafa sabe que o Cris já fez isso com ele. Faz total diferença. Faz total diferença. O Gustavo também já acompanha algumas preparações do Rafa mesmo. E ele ajuda demais. Ele tem um conhecimento, assim, super extenso. Então, tenho certeza que vai ser uma finalização excelente. Tô bem ansiosa pra chegar o dia 27 aí. Bom, amor, você já sabe se vai ser transmitido ou não? Não sei, mas... E você vai ter coração pra fazer live, se não for? Vou ter que fazer. Vou deixar no tripé lá. Ficar gritando, por cima e pra baixo. É, a galera já... Já tá acostumada com você fazendo isso. No caso, nos últimos anos foi só eu, né? Foi. Que fiz. Nossa, tá frio demais hoje, meu Deus. Socorro. Bom, galera, então é isso. Minha refeição não tem carbo. Então, eu vou comer só essa carne com um pouco de gelatina zero, que eu tô vivendo de gelatina zero, salada e café. E eu conto com o apoio de vocês. Tá chegando o meu campeonato. O carinho de vocês é sempre muito, muito, muito importante pra nós. Quem me acompanhar sabe. Eu vejo todos os comentários. Eu tô sempre interagindo com vocês. E já aproveita, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Deixa nos comentários também uma mensagem bacana pra nós. Ou uma crítica, se você quiser também. Construtiva. Tamo junto. Vou acelerar aqui, que já tem alguém me esperando pra treinar. Tô esperando ela pra treinar aqui, ó. Beleza, já tô pronta, amor. Vamos que vamos. Vamos, vamos. Então é isso aí, galera. Obrigado quem acompanhou o vídeo. Let's go Vegas, baby. Let's go. Vamos pra Las Vegas. Se Deus quiser, em busca dessa vaga aí. E, mano, vamos pra cima. Contamos com o apoio de vocês. Tamo junto. Próximo é lá em Vegas. Próximo é lá em Vegas.